Outra aba bastante importante no software é a de opções da impressora Uma vez clicada aqui, você vai ter tudo que é relacionado a sua impressora Para cada impressora isso é apresentado de uma maneira distinta Porque cada impressora tem as suas particularidades Então aqui, por exemplo, temos uma mutor E como temos esta mutor, temos todas as opções aqui Por exemplo, de você definir a temperatura dos heaters ou dos aquecedores O uso do espectro fotômetro para a criação de perfil Quantidade de passadas, tudo isso até entrelaçamento Mas isso depende muito de cada impressora Tem algumas impressoras, por exemplo, algumas chinesas Que essa janela está praticamente sem nada Só tem um botãozinho falando que é restituir ao padrão ou voltar ao padrão Que não é o caso aqui, porque não é a impressora chinesa Aproveitando, nós temos também a aba de etiquetas Aqui nas etiquetas você pode definir o que será impresso como informação Aqui na área superior do trabalho Então você pode colocar onde você quer, se é superior, inferior, esquerda ou direita E as informações que você deseja que sejam aplicadas Ou seja, apresentadas como uma etiqueta de produção Por exemplo, você pode, como esse trabalho não envolve paralisação Você pode tirar o número do painel, a sobreposição E também a parte número de página Porque é um trabalho somente de uma única página Quantidade de cópias também você pode tirar No caso aqui, você define como você quiser Imprimir marcas são as marcas padrão de impressão Você pode colocar a marca de registro Que seria para refilar o trabalho Marcas padrão que seriam praticamente aquelas que tem a escala tonal e tudo Cores, marcas de sobreposição E temos todas, todas as mais comuns do mercado E também podemos usar essa fotoba Se você tem aí uma refiladora fotoba Você pode configurar ela do jeito que você precisar Para você fazer o uso da sua fotógrafa Para fazer o corte ou refilar as imagens Da maneira que você necessite Ok? Temos a linha de sobreposição de panelização Que isso aí é um outro tema que nós vamos falar depois Que é quando você tem panelização E você precisa marcar onde está a sobreimpressão Ou a sobreposição, né? De cada um dos painéis E imprimir banda de cor Que é uma ferramenta bastante importante para impressora solvente e eco-solvente Porque se você está imprimindo um céu E não está usando, por exemplo, a cor preta Você pode ter a situação de a cabeça preta entupir Então você pode vir aqui e colocar Imprimir a banda de cor à direita, por exemplo E com isso o que vai acontecer? Nós vamos sempre ter as quatro cabeças Ou as oito cabeças Não sei quantas cabeças tem o seu equipamento Imprimindo Mesmo que não estejam sendo utilizadas E com isso você nunca vai ter problema de entupimento E com isso você não vai ter problema de entupimento Eu vou ter problema de entupimento